E em Goiás, uma feira apresenta as tecnologias no cultivo de novas espécies de soja adaptadas cada vez mais ao solo e ao clima das várias regiões brasileiras. Os expositores também estão fazendo de tudo para fechar negócio. Uma boa oportunidade para os produtores que visitam o evento. Haja argumento para convencer o produtor. Também com tanta tecnologia embarcada nas sementes de soja, milho, sorgo e outras culturas, fica até difícil escolher. As sementeiras se esforçam para convencer os produtores que o grão delas é melhor e toda a estratégia válida. Além de produtos lançamentos que nós estamos trazendo para a feira, nós estamos trazendo condições específicas para as feiras. Então, nós temos uma condição muito atrativa para a Tecno Show, que começou na segunda-feira e vai terminar na sexta-feira. Então, o cliente que vier aqui gostar do material, entender que faz sentido para ele, terá uma condição muito atrativa para fazer o negócio também. Esses plots de milho, sorgo, soja e outras culturas foram implantados há 100 dias no Parque de Exposições da Tecno Show Comigo, que acontece em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Só assim, a planta pode mostrar os resultados para as mais de 130 mil pessoas esperadas durante o evento. E não existe melhor argumento que os números. Por isso, esses banners apontam a produtividade das lavouras onde a soja foi plantada e a quem pertencem. Lado a lado, os lotes das sementeiras se espalham pelo parque. A expectativa é que as vendas superem em 20% o volume da edição passada. A cada ano surgem novos desafios para os pesquisadores, seja pelo surgimento de novas pragas ou pela resistência das que já existem. Por isso, o lançamento de novas variedades é fundamental e a Embrapa foca nessa questão. Aqui, na Tecno Show Comigo 2023, a Embrapa lançou três variedades novas de soja, duas delas convencionais. Essa aqui, por exemplo, tem excelente resistência para o ambiente em que nós estamos. Essa outra é resistente à ferrugem asiática, um grande problema enfrentado pelos sojicultores. E essa aqui é uma soja com transgenia. Também vem com uma forte resistência ao ambiente do sudoeste goiano. E no Cerrado, ganha mais uma opção para o plantio da soja aqui no Brasil. O maior produtor mundial do grão em todo o planeta. Resultado da pesquisa, da inovação e da tecnologia.